A informação é anunciada através de um comunicado de imprensa emitido pela Companhia das Linhas-Eiras de Moçambique, LAM. E, contudo, a parceria aparece como alternativa ou solução de vários problemas técnicos e financeiros ou logísticos e que a Companhia de Bandeira Nacional vê passando nos últimos tempos uma situação que tem causado vários transtornos aos clientes da Companhia Nacional. Segundo o comunicado, o memorando irá abranger diferentes áreas como partilha de códigos de voz, acordos de exploração de rotas entre as duas operadoras, optimização das sinergias nas operações de voz e para destinos comuns e complementares, bem como a cooperação entre outras atividades comerciais, carga, engenharia e manutenção. O presidente da Comissão Executiva da LAM, António Pinto, comentou que as áreas de cooperação não só fortalecerão ainda mais a Companhia de Bandeira de Moçambique como um provedor de serviços aéreos e como também contribuirão de forma significativa para iniciativas que promovam o turismo, desenvolvimento econômico e o comércio. O mesmo comunicado diz que a Fastjet está também empenhada em explorar e alavancar o acordo e para o melhor benefício de ambas as empresas e, em última instância, o povo moçambicano. A Fastjet iniciou com as operações domésticas em novembro do ano passado e com as rotas domésticas, depois de abertura do espaço por parte das autoridades e para a entrada de novos operadores, dada a incapacidade de satisfazer a demanda e pela companhia que detinha o monopólio das rotas nacionais regulares às linhas aéreas de Moçambique.